Mamãe! O que houve, filho? O que aconteceu? Eu tava com um pesadelo horrível de uma voz assitadora! Na verdade, filha, isso não foi um pesadelo. Eu tenho uma coisa pra te contar. Você está completando 12 anos. E agora, os seus superpoderes vão aparecer, Bela! Superpoderes? Como assim? Ai, mamãe! Mamãe! Tem muitas vozes! Tô com dor de cabeça! Atenção, atenção! Todos, parem! Existe um vírus que está se espalhando muito rapidamente por toda a cidade. Ele está fazendo com que todos os jovens se transformem em pedras. Eu vou atrás de pistas. Eu tenho que me concentrar na voz só do malvado. Eu não consegui. Ai, tem um bebê chorando. A Superbela vai se dar mal. Siga em frente, Superbela! As aventuras da Superbela Eu não acredito! Eu peguei a Superbela! Ha, 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 ha Bela? Bela, cadê você? Bela, cadê você? Bela! Cadê você? Ali, ali! Vamos! Eu não acredito! São esses heróis chatos dos pais da Super Bela! Não vou conseguir levar ela agora comigo! Odeio esses dois! Sempre acapalhando os meus planos! Bela! Bela! Filha! Filha! O que aconteceu, filha? Acorda, Bela! Bela, acorda, filha! Por favor, acorda! Acorda, filha! Acorda! Acorda, filha! Acorda! Acorda! Mamãe? Papai? O que aconteceu? Vem, filha, se levanta! O que aconteceu com você, minha filha? O que tá acontecendo? Filha, sou eu que te pergunto o que tá acontecendo! Você não pode ficar aqui, sozinha! Com esse vilão a solta é muito perigoso, filha! É muito perigoso você ficar sozinha aqui! Eu sei, mamãe, mas eu preciso descobrir quem é essa pessoa má que tá transformando todos os jovens em pedra! Isso é muito sério, mamãe! Isso é muito sério, papai! É muito sério, filha! Mas a gente acha que a gente sabe quem é! Que? Na verdade, Bela, a gente desconfia de alguém! Mas é melhor a gente ir pra casa! Vamos, filha! Pra você ficar aqui é muito perigoso! Levanta, filha! Filha, filha, o que aconteceu? Você tá tonta? O que aconteceu? Não sei, mamãe! Eu tava andando! Tô me sentindo meio estranha! Eu estava andando e não vi essa pedra! Aí eu tropecei e bati em minha cabeça! E não me lembro de mais nada! Filha, o que você está sentindo? Filha, sua cabeça tá doendo! É isso que tá acontecendo? Não, minha cabeça não tá doendo! É como uma sensação! Uma sensação de que alguma coisa muito ruim tá por perto! O que será? O que será? Eu não tô vendo nada! Calma, calma, filha! Deixa eu olhar! Tô olhando aqui no meu identificador de perímetro! Diz que está tudo bem! Bela, mas o investigador de perímetro não falha nunca! A não ser que... A não ser que... O que, mamãe? A não ser, Bela, que o vilão esteja usando o inibidor do rastreador! Inibir o quê? Ai, pelas garras do Wolverine, eu não tô mais entendendo mais nada! Nós vamos te explicar melhor, filha! Assim eu espero, porque a minha supercabecinha deu um super nó! É, filha, você tem razão! Mas vamos fazer assim! Vamos pra casa que a gente consiga conversar melhor! Mas vamos levar o seu laço! Porque ele é muito importante! Muito importante pra você! Coloque! Coloque, Bela! E vamos pra casa! Vamos! Antes... Que alguma coisa aconteça com a gente! Ai, que raiva! Preciso pensar em um plano malévolo! Para sequestrar essa super Bela! De uma vez por todas! Eu acho que eu ouvi alguém falando alguma coisa! Bela, eu acho que foi meu estômago que roncou! Eu estou com muita fome! Ai, vamos deixar de conversa, gente! Vamos pra casa! Vamos pra casa que é perigoso ficar do lado de fora! Vamos, vamos! Chega em casa! Vamos! Rápido! Você está bem, filha? Estou, mamãe! Estou bem! Vou falar nisso! O que é que nós temos para o almoço hoje? Ah, não tive tempo de fazer nada! Você se vira lá! Vai comprar alguma coisa! Vai! Ah, meu Deus! Essa vida de herói sofre, hein? O que você está reclamando aí, amor? Nada não, amor! Nada não! Eu já estou indo comprar o almoço! Acho que tem alguma coisa por aqui! Algum tempo depois... Filha? Minha filha? Oi, mamãe! Você conseguiu descansar, filha? Consegui! Já estou bem melhor! Ai, que bom, filha! Porque hoje é um dia muito importante na sua vida! Por quê, mamãe? Porque, meu amor! Hoje você vai ganhar um presente para a sua vida toda! Que incrível! O que é? O que é? Minha filha, esse é um presente muito importante! E você tem que cuidar dele com todo amor! Porque ele foi guardado de geração em geração! Para você! Somente para você, Bela! Vai ser a sua roupa de super Bela! Eu posso ver? Eu posso ver? Claro, meu amor! Claro! Esse é um dia muito especial! E eu estou muito orgulhosa de finalmente poder te dar a sua super roupa! A sua super armadura contra o mal! Você está preparada? Sim, sim, sim! Então eu vou lá pegar! Fecha seus olhos, filha! Bela... Para você! Você acha pesado? Cuidado, Fih! Uau, mãe! Mas é tão pesada! É porque ela é super poderosa! Essa é a sua super roupa de super heroína, Bela! Cuidado, Bela! Cuidado! O livro As Aventuras da Super Bela já está em todas as livrarias do Brasil Então aproveite para se divertir muito nessa super aventura Super Bela em ação!